Na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor, em Governador Valadares, dentro de um ônibus interestadual, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma quantidade de entorpecente. A droga estava com um passageiro. Em uma dessas abordagens de rotina na Operação Corpus Christi, que a Polícia Militar Rodoviária conseguiu interceptar um carregamento contendo 23 barras de substância semelhante à maconha, que seria transportado do estado de São Paulo para o Espírito Santo por um homem de 31 anos de idade. Ao notar a presença do militar, o passageiro de 31 anos demonstrou nervosismo. O indivíduo alegou que ele vinha do estado de São Paulo e que entregaria esse material ilícito no estado do Espírito Santo. Porém, foi abordado e interrompido a viagem pela Polícia Militar Rodoviária. O flagrante entra para a estatística da Operação Corpus Christi 2023. A Polícia Militar Rodoviária intensifica as ações para coibir os abusos na rodovia estadual BR-259 durante o feriado. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, iniciou na data de hoje a operação policial voltada para o feriado Corpus Christi, em razão do grande fluxo de veículos que transitam na rodovia mineira. Em razão disso, estão sendo intensificadas as operações em toda a extensão territorial.